Esta é Berg, filho. Foi o lar dos seus avós e dos avós de seus avós. Lá longe, além do horizonte, fica o lar dos dragões. E eu acredito que o seu destino seja um dia encontrar esse mundo escondido. Você sabe que a minha perna não é o brinquedo, né? É isso que você quer? Essa perninha? Vai pegar. Como é que eu faço pra descer? Ô, amigão, peraí. Ele não é o único. É outro Fúria da noite. É um novo Fúria da Luz. Tá mais pra Fúria do Dia. Fúria da Luz. É, de fato, esse nome é melhor. Gostei muito. Tem uma frota com jaulas para todos os nossos dragões. É um novo tipo de inimigo. Temos que encontrar o mundo escondido. Vou destruir tudo o que você ama. Funguela! Não! Você não é nada sem o seu dragão. Se o Grimmel vencer, não haverá mais dragões. Agora cabe a nós dar um fim nisso. E aí? O que é que você vai fazer? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Nós só temos uma chance. Você trouxe um bebê pra batalha? Eu não arranjei babá. O mundo escondido existe de verdade. Isso sim é um rei. Tá legal, amigão. É agora. Olha só quem chegou. Sem comentários. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto